Olá, meu nome é Daniela Oliveira Bosch, sou estudante de enfermagem da Faculdade de Ceilânge da Universidade de Brasília, e eu vim falar para vocês dos números e parâmetros da qualidade da reprodução humana assistida no Brasil e no Distrito Federal, uma compilação de dados do SISEMBRI de 2012 a 2018. Bem, a infertilidade tem uma alta prevalência na população geral, a Organização Mundial da Saúde e as Sociedades Científicas, elas estimam que aproximadamente de 8 a 15% dos casais têm algum problema de infertilidade durante a sua vida fértil. A gente trouxe aqui para vocês uma definição de fertilização in vitro, que consiste em propiciar as condições específicas e determinantes para tal fim, em laboratório, a fecundação do óvulo pelo espermatozóide, fora do corpo da mulher. Uma vez cumprida essa etapa, o embrião é transferido do útero da mãe, onde a expectativa é que ele se implante e continue se desenvolvendo. E é isso. A gente resolveu trazer tudo de acordo com o SISEMBRI, que é o Sistema Nacional de Produções de Embriões, que foi criado por uma Resolução em Diretoria Colegiada da Anvisa. E nesse sistema, entre esses seus objetivos, eles têm como sistematizar o número de embriões produzidos pelas técnicas FIV, que é as fertilizações em vidro, nas clínicas de reprodução humana assistida no Brasil. Bom, o objetivo seria revisar os dados do SISEMBRI durante esse período de 2012 a 2018 sobre o número de ciclos ovócitos e óócitos coletados em embriões transferidos, além dos parâmetros de qualidade FIV e ICSI, que a gente chama. A metodologia foi a revisão de literatura, que possibilita uma investigação e disponibiliza um resumo das evidências relacionadas ao tema específico. O presente projeto utiliza dados de relatórios anuais da Anvisa, do SISEMBRI, os artigos da Cielo, da PubMed, Science Directing e entre outros. Os critérios de inclusão foram publicações no idioma, tanto português quanto inglês, com palavras-chave que estão aí, como transferência de embriões, seto de transferências, coleta de ovócitos, embriões transferidos também, e qualidade de ICSI e FIV e entre outras que foram mais pertinentes. E os critérios de exclusão foram as publicações que têm mais de 20 anos, ou com referência de animais também, que não era oportuno para a gente usar. Bom, os resultados. Os dados foram coletados através dos boletins divulgados de SISEMBRI, dos anos 2012 a 2018, e a gente viu que as causas de infestibilidade podem ser diversas, sendo elas femininas ou masculinas, devido à junção de dificuldades dos dois indivíduos adultos. No caso do DF, tem apenas quatro clínicas de reprodução humana assistida, que é o Hospital Materno-Infantil, o Agamib, a Fertil Care, que é um centro de reprodução humana, que passou a integrar o SISEMBRI mais ou menos em 2015, mais ou menos não, realmente foi em 2015, e a clínica Verum e o Genesis. O serviço oferecido no Distrito Federal, a gente pôde perceber com os dados, possui altos de porcentagem de qualidade, sendo 9,9 hóstos coletados por mulher e 76% de taxa de fertilização in vitro. E a gente percebe que manter esses parâmetros altos, ele permite maior efetividade no procedimento aos indivíduos que desejam realizar esse objetivo de ter um filho, não é? Entretanto, a acessibilidade do método pode ser um problema, devido ao número pouco de clínicas especializadas no DF e o alto custo também. Bom, como conclusão, a reprodução humana assistida, ela pode, então, ser uma boa oportunidade dos indivíduos que não conseguem ter filhos para ter os filhos. O serviço oferecido no Distrito Federal, ele possui altas taxas de porcentagem de qualidade, como demonstrado nos compilados do SISEMBRI nesses anos. E, bom, para algumas pessoas, o dos maiores objetivos da vida é ter um filho. Por isso, manter esses parâmetros é necessário, é importante, porque garante a maior efetividade no procedimento. Entretanto, o acesso ao procedimento é caro, como já mencionado, e grande e limitante para resolver as questões reprodutivas de casais inférteis, sendo que esse número pode chegar a cerca de 8 milhões de pessoas com problemas de fertilidade somente no Brasil. é bem, é isso, e muito obrigada. 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 Obrigada.